A Polícia Rodoviária Federal suspende o uso de ratares móveis nas estradas. O Ministério Público do Rio denuncia nove policiais militares acusados de receber propina de traficantes. A Justiça Militar indeferiu os pedidos de prisão preventiva de todos os policiais denunciados. A Polícia não descarta a participação do deputado federal Flor de Lis no assassinato no Parísio. Não descarta, deputado. O Exército libera pistolas novas. 9 milímetros e ponto 45 para venda a cidadão comum. Os fuzis continuam sob uso restrito das forças de segurança. Juízes e procuradores defendem alterações na lei do abuso de autoridade aprovada pelo Congresso Nacional. 3 bilhões de brasileiros procuram emprego a mais de dois anos, segundo o IBGE. O Ministério da Educação divulga cartilha sobre a nova política de alfabetização do governo. Depois da Alemanha, a Noruega sustenta e repasse bilionário para o fundo da Amazônia. E os 50 anos do histórico festival de Woodstock. O que era para ser um evento musical virou um dos símbolos da paz e da liberdade. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Um bom dia. Bom dia. Você acompanha agora a reapresentação do SBT Brasil desta quinta-feira. Uma jovem foi atropelada e prensada contra o portão de uma casa em São Bernardo do Campo, no AVC Paulista. A mulher morreu no local e quem dirigiu o carro era um vizinho dela que perdeu o controle do veículo enquanto tentava estacionar. A Maria Aparecida será enterrado nesta sexta-feira. Uma criança de um ano e meio morreu na Baixada Fluminense depois que o carro em que estava foi atingido por um outro carro, ocupado por assaltantes que fugiam. O veículo da família despencou de um viaduto. A polícia suspeita que o pastor Anderson do Carmo foi assassinado por desavenças sobre o patrimônio da família. De acordo com a delegada, não está descartada a participação do crime da mulher do pastor, que é a deputada federal, Frau Delis. Não vai se pronunciar. 89 pessoas foram presas em uma mega operação do Ministério Público contra organizações criminosas. No Rio de Janeiro, nove policiais militares foram denunciados por receber propina. O exército publicou hoje a lista de armas com venda permitida ao cidadão. Pistolas de calibre 9 milímetros e .45, que eram de uso restrito, agora podem ser adquiridas por quem for habilitado. Os fuzis permanecem sob uso restrito. Essa regulamentação foi atribuída ao exército pelo decreto do governo sobre posse e porte de armas, editado em junho. E vamos a outras notícias depois de prestar depoimento. O empresário egípcio que vive no Brasil e é procurado pelo FBI, negou hoje qualquer ligação com o grupo terrorista Al-Qaeda. Ele prestou depoimento à Polícia Federal no aeroporto internacional de São Paulo. Foram cinco horas de depoimento. O desemprego caiu nos meses de abril, maio e junho, segundo o IBGE. A pesquisa também aponta que mais de 3 milhões de brasileiros procuram trabalho há mais de dois anos. Canudinhos reaproveitáveis. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que o nome do coordenador da Força-Tarefa da Operação Lava Jata em Curitiba, Deltan Dallagnol, chegou a ser cogitado para a Procuradoria-Geral da República. Ainda não há previsão de quando o novo titular da PGR será anunciado. O presidente Jair Bolsonaro determinou que os radares móveis sejam recolhidos das estradas federais. A suspensão deve ficar na vigor até que as normas sobre fiscalização de velocidade sejam reavaliadas pelo Ministério da Infraestrutura. O motorista geral... O governo ainda não sinalizou se vai sancionar na íntegra a lei de abuso de autoridade que foi aprovada pelo Congresso Nacional. Juízes e procuradores estão fazendo pressão contra pontos desse texto. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu um dos processos da Operação Lava Jato contra o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, até que o plenário analise a decisão do presidente da Corte, Dias Toffoli, que exige autorização judicial nas ações baseadas em dados do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF. O ministro Gilmar Mendes atendeu ao pedido do réu Lineu Castilho Martins, ex-funcionário do Departamento de Estradas de Rodagem do Rio, e acusado de corrupção nas obras do Estado. Ele alega ter sido investigado pelo COAF sem o aval da justiça. A assessoria do juiz do processo, Marcelo Bretas, e a da Lava Jato, no Rio, não se manifestaram sobre essa decisão. O navio de uma ONG espanhola com quase 150 africanos a bordo chegou hoje à ilha italiana de Lampedusa, depois de passar duas semanas em alto mar. O governo da Itália, que não aceita receber os migrantes, autorizou o desembarque de apenas nove pessoas que precisam de cuidados médicos. Em instantes, lei aprovada em São Paulo permite à gestante a escolha entre parto normal e cesariana. Os bombeiros encontram um corpo de militar que foi arrastado por uma onda gigante em Arraial do Cabo do Rio. A gente volta já já. Foi aprovado na Assembleia Legislativa de São Paulo um projeto de lei que permite que a mulher possa optar entre o parto normal e a cesárea em hospitais públicos. É atualmente a recomendação do Ministério da Saúde é que a cesariana seja uma escolha do médico e só em caso de necessidade. Disponíveis. Os bombeiros encontraram hoje o corpo de um militar que estava desaparecido desde o domingo no mar de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. O corpo de André Felipe Vitor Figueiredo. E veja a seguir, alunos do ensino à distância já são maioria em cursos para a formação de professores. Os 50 anos de Woodstock, o mais famoso e influente festival de música de todos os tempos. Você vai ver já já. O estudo da ONG Todos pela Educação demonstra que em sete anos mais do que dobrou o número de alunos em cursos superiores à distância para a formação de professores. Hoje, os estudantes do método chamado EAD já representam mais de 60% na graduação em pedagogia e em outras licenciaturas. O Ministério da Educação divulgou hoje uma cartilha com orientações sobre a nova política nacional de alfabetização. O governo defende o método fônico que associa símbolo e som para ensinar crianças e jovens. Nesta sala de aula, antes... O governo de Israel barrou a entrada de duas deputadas dos Estados Unidos depois de sofrer sua expressão de donos. Há exatos 50 anos, começava no estado americano de Nova York o festival de Woodstock. O evento musical histórico ficou conhecido como um marco do espírito do movimento hippie. Na beira da estrada, na cidade... Uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Boa noite.